Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como instalar o R em nosso computador. Eu já falei sobre isso em uma outra aula, fiz uma introdução sobre o R, sobre o RStudio. Mas mesmo assim eu vou postar aqui como que a gente faz o passo a passo para a instalação do R e do RStudio. Eu não vou fazer uma introdução, não vou falar sobre o que é o R, o que é o RStudio. Se alguém tiver curiosidade, assista aí essa última aula que nós temos aqui, ok? Então, vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer, aqui dentro do próprio Google, é fazer uma pesquisa. Vamos escrever R, cram e da onde até? Só de fazer isso nós vamos conseguir cair aqui no software do R, na plataforma do R. E aqui nós conseguimos fazer o download do R gratuitamente. Para isso nós vamos vir aqui, download do R para o Windows, sendo que se o computador de vocês for no Linux, Max, vocês têm essas outras opções aqui. Então, eu vou vir aqui ao Windows, e aqui nós conseguimos, então, verificar para onde que nós conseguimos fazer o download. Então, nós temos aqui o instalar o R pela primeira vez. Então, nós clicamos aqui em instalar o R, e aqui nós conseguimos encontrar o local onde a gente faz o download do R para o Windows. Então, eu vou aguardar aqui fazer o download, e a instalação é super simples. Agora, pessoal, conseguimos fazer o download, que dentro da nossa pasta de download está aqui o arquivo. Vou dar um clique duplo. Depois, vou vir aqui, executar. Depois, vou vir aqui, vou colocar a língua aqui em português. Se quiser colocar inglês, pode colocar também, isso não vai fazer diferença. E vou no OK. E depois, só vir aqui próximo. Aqui a pasta de full, onde ela é instalada, não precisa mudar. Aqui a gente tem algumas opções. Aqui pode deixar tudo marcado, não precisa mudar nada. Aceitar a instalação padrão. Próximo. Aqui também não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada aqui também. Vai no próximo. E agora é só aguardar que vai ser feita a instalação do R. Agora, pessoal, o R já acabou de instalar, nós conseguimos encontrar ele aqui. Só de clicar aqui em cima, a gente consegue, então, abrir a nossa janela do R. O R, onde a gente já consegue aqui fazer as nossas programações, as nossas contas, né? Mas o R, ele não tem um visual muito legal, que nem a gente já falou naquela aula de introdução. Então, é muito bacana a gente utilizar o RStudio. E para instalar o RStudio é muito fácil. Vou vir aqui, eu vou escrever RStudio. Vou até colocar aqui Download, para facilitar. Aí já apareceu aqui, RStudio, Download. Vou clicar aqui em cima. E aqui a gente consegue escolher as nossas versões. Nós temos aqui algumas versões gratuitas e algumas que não são gratuitas. A versão gratuita, ela vai nos atender super bem, ok? Então, vou clicar aqui no Download. Aqui nós vamos conseguir fazer o download para o Windows. Mas teria a opção também de instalar em outros sistemas operacionais, caso fosse necessário. Então, vou clicar aqui em Instalar no Windows. Vou aguardar um pouquinho. E já iniciou tudo o download. Agora é só aguardar. E aqui, pessoal, na parte de download, nós já temos aqui o arquivo que nós baixamos, chamado RStudio. Vamos fazer um clique duplo. Já está começando a abrir aqui. Vamos aguardar um pouquinho. E vai abrir essa janela. Então, basta a gente vir aqui no próximo. Não precisamos mudar essa pasta default, onde o R será instalado. Aqui também não preciso mudar nada. E é só aguardar. A instalação é super simples. E prontinho. Vou vir aqui agora, RStudio. Você já consegue abrir o nosso aplicativo aqui do RStudio. Aguardar um pouquinho. E nós já temos aqui o nosso RStudio funcionando. É que dentro do RStudio a gente tem várias vantagens de trabalhar aqui pelo RStudio. Então, como vocês podem ver, instalar o RStudio, o R, é muito fácil. O que a gente não pode esquecer é que primeiro a gente precisa instalar o R para depois instalar o RStudio. Se fizer a ordem contrária, não vai dar certo. E algumas vezes também, na hora que a gente está instalando o RStudio, ele pergunta qual versão do R que a gente já instalou, que a gente quer considerar aqui dentro do RStudio. Isso por quê? Porque por trás do RStudio tem o R funcionando. A gente escreve os comandos aqui no RStudio, mas por trás as anais estão sendo rodadas no R. E se nós tivermos diferentes versões do R instalado no nosso computador, o RStudio precisa saber qual versão você vai considerar. Algumas vezes essa opção aparece para a gente na hora que a gente está instalando o RStudio, mas pode ser também que a gente queira mudar isso depois. Então, aqui nós temos a opção de mudar qual que é a versão do R que a gente quer que seja considerada. Mas, por exemplo, eu já tinha o R aqui, versão 3.6.3, e é ele que está aqui por trás do nosso RStudio. Se eu quisesse, com o RStudio, considerasse essa versão mais nova do R, bastava eu clicar aqui, que ele quiser considerar, então, essa versão para funcionar por trás do RStudio. E por que isso é importante? Às vezes a gente faz o download de um determinado pacote para a gente utilizar, e vai saindo novas versões do R, e muitas vezes essas novas versões, quando a gente vai utilizar esses pacotes mais antigos, esses pacotes não funcionam. Então, muitas vezes a gente precisa, então, estar utilizando diferentes versões do R. Às vezes eu vou utilizar um pacote que precisa de uma versão mais antiga do R, outra hora eu estou utilizando um pacote que já não funciona nessa versão antiga, ele já funciona numa versão mais nova do R. Então, a gente consegue mudar, dentro aqui do RStudio, qual software, qual versão do R que ele vai considerar, ok? Então, essa aqui foi uma aula rápida, a gente aprendeu como instala o R, como instala o RStudio, se inscreva aí no canal para vocês irem assistindo novos vídeos, sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal. E até a próxima aula!